Pode tu vir, pode podcast, do Papai Joel com Adri Santos. Fala galera, fala papai, começamos a semana falando de Vasco da Gama, será que vai ter recado para o Salgado, papai? O Vasco ficou no empate em 0x0 com a Chapecoense, torcida linda em São Januário, papai. Eu não preciso pedir para você ser sincero, porque você é muito sincero, você ficou frustrado com o resultado? Deixa eu respirar fundo, um, dois, parece, alô amigos, mais uma vez, parece, mas presta atenção que eu vou falar uma coisa muito importante para vocês, como eu sempre falo, e poucas pessoas vão falar, e depois, depois de verem o nosso canal, eles vão comentar. Primeiro, o time do Vasco melhorou, o problema não é treinador, tá? Para começar, melhorou, mas o time do Vasco tem falhas gritantes, gritantes. O Vasco, se não abrir o olho, ele não entra, ele não pode dar a oportunidade de perder os pontos que ele está perdendo. Pontos que vão fazer falta no final. Já essa rodada, tem duas equipes que estão coladas nele, e se vencerem os jogos, o Vasco já vai ficar na situação difícil. E vai ter um jogo pela frente, com o seu aparelho de trombentes, que ele vai ter que ganhar de qualquer maneira, se não, ele vai para o quiabo. Aonde eu quero chegar? É muito simples. O futebol moderno diz que para você ter que ter um bom time, todos os times têm, e o Vasco não pode ser diferente. Dois laterais. Os laterais do Vasco só jogam até o meio campo. Presta atenção. E o desafogo de qualquer equipe é pelas laterais do campo. Eles têm pouca criatividade. Isso já vem de anos e anos. Anos e anos que a gente formava excelentes laterais, e os europeus vêm aqui e pegavam eles todos, porque os nossos laterais eram diferentes. O Vasco não pode dar o luxo de deixar esse garoto, ver se eu estou falando certo, Edinaldo, no banco. Esse garoto não é banco. Ele é mais titular do que os titulares. Esse garoto... Edinaldo, papai. Edinaldo. Esse garoto... Esse garoto... Está igual aquele do Botafogo que nós falamos aqui, Johnny, eu, você e a gente... Jefinho? E era craque. E é craque. Não é possível me enganar. Esse garoto, ele é rápido, ele é esguinho, ele é serelepe. Pelo amor de Deus, não prendam uma máquina dessa no banco, cara. Porra, será que não tem ninguém para falar? Vamos botar o garoto, me dane-se. Outra coisa, amigo, o Alex Teixeira, por mais que ele tenha chegado há pouco tempo, não tenha 100%, mas ele jogou há pouco tempo, porque ele é melhor do que os outros. Ele mesmo, eu não sei quanto tempo ele jogou, se jogou 15 ou 20, ele tinha que jogar o dobro. Depois que ele, o Edinaldo entrado, o time mudou. Agora, para de fazer média com o Nenê, cara. O Nenê é um bom jogador, é jogador, mas ele não pode jogar um tempo e mais 40 minutos no segundo tempo. Acontece aquilo que aconteceu. Ele arrumou uma falta, aí foi expulso e achou que ele não devia ser expulso. Porra, não faça isso. Salgado, veja mais do canal e deixe de ficar com bronca minha, Salgado. Porque o que eu falo, a galera do Vasco me pega no meio da rua e fala, porra, professor, você tem que ir lá falar com esses caras. Eu não tenho que ir lá, eu não sou funcionário do Vasco. Eu gosto do Vasco, mas não sou funcionário do Vasco. Então, o que eu coloco aqui, é para quem estiver ouvindo, e vão estar ouvindo sim, e chegar e falar, porra. Não pode. Aí, essa amargura. De 20 mil torcedores foram a São Januário e encheram a porra do campo. Porra, fazendo uma festa miserável. E o time jogou... Sabe por que jogou pelo último jogo e ganhou de 4? Foi mais sorte do que ganhou de 4, cara. Aí já estava empolgado. Ah, Salgado, preste atenção, meu irmão. Se você não tomar conhecimento... E vão tomar, escuta aí, anota aí, Jônio. Estou falando hoje de novo. E vão fazer isso. Se não fizer, vai para o quiabo. Vai para o quiabo. Salgado, preste atenção. Mais uma vez. O Salgado, preste atenção mais uma vez. Eu estou falando para o bem do Vasco. E para o bem da torcida do Vasco e para o bem do futebol carioca. Só isso. Não tem que ficar falando muito ou ficar pedindo conselho a todo mundo. Os laterais têm que melhorarem. Têm que melhorarem. Só jogam até o meio de campo os dois. Do meio para frente, não andam. E o garoto? E o Alex Teixeira tem que jogar. E o Dendê não pode jogar dois tempos como jogou. No máximo, 15 do segundo tempo. A demanda é leve. Porque, porra, não é brincadeira. Eu ia te fazer uma pergunta aqui do Emílio Faro. Mas você já falou bastante. E no começo você falou assim. O problema do Vasco não é o treinador. Então, eu ia te perguntar. O Emílio Faro, se ele podia continuar à frente. O Johnny até me passou os números aqui. Ou o Vasco, ele precisa de um treinador? O Vasco não precisa. Deixa o cara lá. O cara já conhece o time. Parece que o time está de bem com ele. Não é trampo. Vai contratar quem? Vai contratar quem? Um galego? Quando o galego chegar lá para resolver. Já estamos no Natal e ano novo. Ele vai pegar charrete e vai voltar para o Portugal, porra. Porra, para com esse negócio de ficar tocando treinador. Deixa o cara lá mesmo. O cara está indo bem. O cara não fez besteira, não fez nada. O time é isso. Ele precisa de alguém do lado dele. Para falar. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Não vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Porra, não dá, cara. E o Nenê não pode. O Nenê é bom, é bom. Passa bem. Correna daqui, dali, esforçando. Mas não pode jogar. 45 mais 40. 80 e tantos minutos. Não dá mais para ele jogar, cara. Não sou eu que quero, não. É ciência falando acima de mim. Porra, não dá mesmo. E sobre a questão do Alex Teixeira, você achou que a reestreia dele jogou pouco, né? Você acha que esse papel de ídolo dele também pode ajudar nessa retomada dele para a fase da Série A? O Vasco é carente de ídolo. O ídolo do Vasco tem 41, 42 ou 43. Não é por causa da ídolo. Mas é muito pouco, cara. É muito pouco. Por time que assumiu para a primeira divisão e com a torcida que estão botando em todos os jogos, cara. Não vou dizer que o Vasco vai dar de 4. Mas, porra, ele não pode dar o luxo de empatar com a Chapecoense, que está 1, 2 ou 3 pontos, da lista de quem vai cair, cara. Não dá, rapaz. Ô, Johnny, quanto tempo o Alex Teixeira jogou? Afinal de contas. Estou doente. E aí, quando ele entrou, o time mudou. Foi isso, papai? Deu outra cara. Ele e o Edinaldo, o garoto. Então, o garoto rápido não está indo. Edinaldo. Porra, aí entrou o time. O time deu aquela levantada. Porra, aí o Nenê arrumou de 6 pontos quando faltava 10 minutos para o jogo. O Vasco estava apertando, apertando. Porra, aí acabou. Porra, já no final do jogo, com um a menos. Porra, e um só para resolver? Porra, não dá para resolver. E meteram o cacete no garoto. Agora, o juiz foi fraco. Foi pênalti, hein? Foi pênalti. Pênalti, foi pênalti. Ó, entrou aos 15 minutos do segundo tempo. Jogou meia hora, Alex Teixeira. Só para ficar... E não entrou logo no segundo tempo, de cara. Entrava, pô. 15 minutos a mais, 15 minutos a menos. Deu outro cara para jogar. Balando, espeto. Jogou não sei quanto tempo na Europa. E dava para jogar. Agora, não adianta chorar o leite derramado. Agora, a torcida estava linda. A torcida compareceu. Não podemos cansar de elogiar, né? Tanto aqui como fora. A torcida do Vasco está de parabéns. Porque mesmo com o time jogando assim, jogando mal, não conseguindo essa torcida toda, a torcida está lá mesmo. Está lá dando força, incentivando, gritando. E festejando, né? Porra. Incrível, incrível. Está certo. Papai, deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui. Tem uma pessoa aqui no canal que está sempre acompanhando. E eu estou devendo mandar esse abraço aqui. Alex Ramos, de Manaus. Estava devendo. Vou te mandar agora. Obrigada, porque você acompanha o canal sempre. Você sempre escreve. Estou mandando aqui. Obrigada por acompanhar aqui o canal, está bom? Obrigada, galera. Obrigada, papai. Alex, um abraço. Continue nos acompanhando. Aliás, o nosso canal está dando eco em todo o país. porque o que eu encontrei de pessoas, eu fui nesse final de semana, eu fui até Petrópolis, pessoas do Rio, de São Paulo, de todos os lugares do Brasil, mineiros, estão ali, tem muitos mineiros, todos os lugares do Brasil, dando parabéns ao canal. Eu quero distribuir esses parabéns com você, Adri, com você, Adriano, porque vocês fazem parte de todos os componentes da nossa galera, da nossa turma, por esse momento que nós estamos passando, muito bacana, muito feliz. E vamos continuar assim, o que o nosso canal fala, ninguém fala, o nosso canal fala de primeira, fala de taco. Aqui a voz é livre, aqui nós enxergamos primeiro. Obrigado mais uma vez e vem com a gente.